Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e acreditem, sim, chegou finalmente uma das armas que a galera mais queria, né, dentro do jogo. Desde que eu havia mostrado pra vocês que era possível resgatar no PC, o pessoal tem me perguntado bastante, pô, Kalil, quando que essa arma vai chegar? Quando que vai aparecer? Vai ser em algum evento? Vai ser em alguma recompensa? Ninguém entendia nada, eu também não sabia responder pra ninguém, porque não dava pra saber mesmo, né? Enfim, hoje a Ubisoft mostrou como todo mundo vai conseguir, olha só, olha só, olha só... Sim, galera! A lâmina de Skadi, olha aí! Tá vendo aqui? Vamos lá, vou mostrar pra vocês rapidão. Essa arma eu tenho já faz alguns meses, porque ela já estava disponível em arquivos, né, no PC, mas a galera, no geral, não tinha como pegar, entendeu? Mas tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na... Eu acho que ela não vai estar em recompensa. Tô entrando pela primeira vez agora, tá, pessoal? Então eu não sei exatamente o lugar onde ela está. Tá? É... Deve ser desafio. Tá até uns desafios pra resgatar aqui. Ó, tá vendo aqui? Jogue o modo desafio de maestria pra poder receber. Então, galera, é o seguinte, basicamente, você só precisa... Só isso. Você só precisa, tá, jogar. Basta você entrar no modo fazer alguma... Alguns dos desafios, né? Ou eu acho que, acredito que um só já vai estar liberado pra vocês virem pra cá e poder, né, fazer finalmente... Pegar finalmente a sua lâmina de Skadi, beleza? Tá vendo aqui, ó. O prazer de matar. Jogue o modo desafio de maestria. Jogou? Volta correndo pra cá. Entra nos desafios e resgata. Ah, Kalil, quero dar uma olhada. Nunca vi. Quero ver como é que é. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu entrar aqui no meu jogo. Eu já mostro rapidão como que é essa arma. Ela é muito bonita, por sinal. Vamos lá, vamos lá. Ó, beleza. Deixa eu entrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é muito bonita, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Lâmina de Skadi. É essa belezinha aqui, pessoal. Um machado estiloso batizado em homenagem a Yotun do Inverno. Feita como oferenda ou para dedicar cada golpe à deusa de mesmo nome. Tá vendo aí? Os atributos dela são aumentar o dano leve quando estiver com a vida cheia. E um bônus aí de mais 20 de dano leve. Olha só. Mano, ela é muito bonita. Na moral mesmo, ela é muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês na prática. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá aí, pessoal. Vocês que sempre quiseram saber. Ó, Calil. Como? Quando que vai chegar? Como que eu vou conseguir? Tá na mão, manos. Tá simples agora. Vai lá. Entra no novo modo gratuito do jogo no qual nós já fizemos vídeo aqui. Feito isso, volta pra Ubisoft Connect e resgata a sua lâmina de Skadi. Beleza? Vídeo curtinho, rapidinho. Fecha agora, deixa o seu like e corre pro seu jogo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa! Obrigado.